E fala aí rapaziada, aqui o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagir ao vídeo, o inesquecível enquadro policial Hashtag encaracolados16 Do canal do Caracol Raivoso Bora reagir aqui no final da minha opinião A gente conversa um pouco sobre o vídeo Não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição O snap, o twitter, o instagram Que é muito importante Se inscreve aí no canal que a gente está chegando a quase 50k Bora lá Então deixa eu me ajeitar aqui na tela E vamos ver esse novo vídeo né Go Ele tá com a máscara e nunca passei Eu vou no banco de trás Salve galera Que música que é essa Próximo encaracolado eu faço corte do cabelo Google Chrome Nossa senhora, já até me arrependi de falar isso Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano Se esse vídeo bater um milhão de like Eu faço isso no meu cabelo Demorou? Nesse exato momento está um vídeo no meu canal 2 Que eu estou reagindo Imagina mano Só olha essa foto aqui Vai agora no canal 2 e ver o último vídeo Que está aqui no link da descrição Eu pedi perguntas fodas para me responder nesse encaracolado né mano Eu estou lendo lá as perguntas e de repente tem E se você quiser tentar despor Meu, meu, meu Claro que eu quero Meu, meu Meu, meu Esse negu é louco mano O pagé é sensual do well O pagé é sensual 1, 2, 3 Cara, qual eu te desafio a colar a boca com o super bomb Cara, eu estou com medo de não soltar mano E demorar para caramba soltar E é isso Você arranca meu lado, mano Se eu perder a boca aqui ó o acelo eu usava pra caramba com os brinquedinho que eu tinha quebrava o braço eu só queria falar a vocês que eu não estou conseguindo falar tá saindo mais um pouquinho cara aí cara nossa carai que sensação desgraçada pergunta do cheiro a meu cu fala algum constrangimento que você já passou mano mais recente que eu lembro da primeira vez que eu peguei um berlé mano eu juro que eu fiquei sem jeito porque eu sou de quebrada mano dependente do lugar onde eu fô mano você vai ver o de bermuda chinelão boné se botar trajado no que te foda-se e assim mano eu nunca peguei um black na vida mas veio um civicão do ano fi vidro fumei o cara com a roupa chave mano foda traje pesado mano parecia a roupa da menina mano depois que ele desceu ele fez questão de abrir a porta pra mim mano e falou vamos sem arrumar na hora eu fiquei tipo carai que o zumbi na vida dessa tu ainda tava me chamando por rolai ele ainda pediu pra mim entrar no carro me chama de senhor na maioria das vezes quando mandava eu entrar fi era tipo depois que eu entrei no civicão fi ele me tratou com tanta gentileza que eu comecei a ficar foi incomodado o senhor não aceita água e não por gentileza não quero água não tô tô sem sede mas valeu aí na moral e o senhor não quer uma balinha não por gentileza é coisa só pegar aqui ó vai bota na mão se tiver furado danada não tu vai achar dois big big não tô de boa sério mesmo não quero não na moral tá tá tranquilo tá bacaninha aí tá legal tá agradável se não tiver pro seu mundo aqui agora tá legal só ótimo assim pode deixar assim tá tá de boa demorou é nóis bacana porque é um boquete é aqueles boquetão que delícia mas por gentileza não já que é por gentileza eu quero ficar tá moscando alguns dedos na cabeça do meu pau então não tá bom um copo d'água e um boquete não se nega ninguém né mano Marcos qual é o seu sonho? Ah mano não tenho nenhum aqui agora mas eu acho que o padrão é aquele que ele quer um pão aí Ah eu piada Começou o vai vai Nossa essa piada vai A pessoa não comprou o sonho na padrão Eu ententei o sonho ela tem que eu queria um dia você ir lá pra Paris Eu vou ver num vídeo que eu falo assim É um pão ou desgraçado Nunca desiste dos seus sonhos Com os dentes com sabão Vai em outra padaria desses dentes Sabão Não ficou legal aqui não peraí vamos fazer de novo aqui Ah sabonete É falta de fazer né Que porra Tu para nem olhando aí Quando é que você vai colar em outras quebradas sem ser em Brasília Bem rapaziada dia 20 e 22 de abril mano eu vou estar no evento videogame show no Taguatinga Shop Os ingressos já estão vendendo aí na descrição tá o link E eu queria avisar mano que esse é o meu último evento Cara calma o teu último evento mas como é que eu vou te ver mano Relaxa mano que ainda tem possibilidade de eu ir na sua cidade Pode ser lá no cantinho do inferno Mas eu vou fi porque aguarda que vem umas paradas daora aí pra vocês Demorou incluindo eu mano do pivê e tal Será uma peça Pergunta do arco underline 50 De 20 reais ao mendigo Vídeo bom da porra Nem assisti o vídeo do cara Também faço vídeos Se eu atingir 100 carros de inscritos Eu mostro minha pepeca Mal sabia eles que eu sou homem Aqui mano eu falaram lá pra mim te entregar isso aqui aí pra tu aí ó Que que é isso? Também não sei não mas vai lá pega que tá pros maluco que pediu pra te dar mano Tenho 20 reais Paga um real por inscritos Já sacaneou algum amigo seu quando ele dormia na sua casa? Quando eu dormia na casa dos amigos Arrombado era pelão pra caralho Se tu dormisse primeiro fio Os caras desenhavam rola na sua cara Botavam os ovos dele na sua boca Carra a boca dele em teus ovos Que que é isso? Tacava fogo no colchão mano Já eu não podia fazer uns bagulho desse né mano Se eu tacasse fogo no colchão Minha mãe tacava fogo era em mim mano Bruno Stilison Eu apoio você e ir na parada Ver se o chinelo do Luskin ainda tá lá Junto com o Bruno teve mais 7 bilhões de pessoas pedindo a mesma coisa né mano A gente atrás eu e o Luskin tomou um baculejo dos policia mano Porque ele tava dançando em cima da parada tá ligado? Eu falo ponto de olho mão de parada aqui Eu lembro desse vídeo Deu um cacete em nós e mandou nós ir embora né mano Porém o Luskin tinha esquecido o chinelo em cima da parada fio Ele pediu pro PM lá pra pegar e ele não deixou né mano Só tinha o Luskin de negro no grupo velho Botou nós quatro de branco pra ir pela estrada E botou a Luskin pra ir lá pelos machos Aí eu falei deixa eu pegar a minha sonora lá em cima Ele não deixou não Se o chinelo não estiver lá fio Nós faz o desafio de novo mano Se der polícia Aí nós tá na bosta né fio Busca do chinelo Oi rapaziada a parada aqui ó Foi filmada nesse ângulo aqui mano ó Papão Se pá o chinelo dele deve tá aqui em cima ainda Ele foi descalço pela trilha do trem Bota na cabeça que estilo não é barra E aí Mark DJ Olha os parkour moleque Bota na cabeça Será que é o teu mano? O que ó Sou na bosta Será que é o teu Otário? Vem? Deve ser Acho que é isso O que aconteceu com o outro pé? Não sei que ele pegar velho Ah não tio Vou pelo menos refazer o desafio né mano Passou o pé aí Felipe velho Eita porra Seu pé pegado não exentiu Mano a gente dançou lá e por sorte não vem nenhuma polícia mano Então bora fazer o seguinte filho Se esse vídeo pegar muito like mano Além de eu fazer o cabelo no Google Chrome Nós vai lá e faz esse desafio até ter polícia de novo mano Demorou? O Luzquinha também acabou de postar vídeo no canal dele mano Então vai lá no canal dele Assiste o vídeo E dá o like mano Bora ver muito like lá também Demorou? Enfim galera Esse foi mais um vídeo mano Espero que vocês tenham gostado E quer me ajudar Fih Clique no botão gostei aqui embaixo Fih Que vai dar aquela moral Então me siga no meu Instagram mano Que é Arroba Marcos Cu Ele O próximo encaracolado Vai ser as perguntas com a hashtag Encaracolado de lá mano Demorou? Então vai lá Já me segue Dá like na última foto Já comenta com a hashtag Encaracolado E é nóis Eu vou ficando por aqui Um abraço Vocês são um foda Tamo junto Tchau Let's go Quero que se foda Que de certo Ele pego Ó Tem né Até eu tenho Que eu posso Uma vez por mês Aqui Só uma vez por mês Mas eu curto pra cama Do caracol Porque ele sempre faz Um bagulho diferente Diferencia um pouco Da mesmice Sabe Por isso que eu curto Bastante Então acho que é um dos quadros Mais da hora Do canal dele Ele falando ali Da peça No meio do vídeo Não sei nem por que Eu fiquei feliz O fundo O fundo tá preto Tá preto aí pra vocês Desculpa Vou finalizar o vídeo Assim Mas cara É sempre Todo vídeo Do caracol É foda Eu quero que vocês Deixem nos comentários Se vocês querem Que eu reaja Ao do canal Segundário dele Que eu ainda não assisti Porque geralmente Quando ele lança Porque ele sempre lança Os dois juntos Eu assisto o do segundo E eu espero Pra fazer o react Do canal primário dele Mas dessa vez Eu não assisti Então deixem nos comentários Não esquece Segue as redes sociais Tá na descrição O snap O twitter Instagram Que é muito importante Pra você ficar por dentro Principalmente o instagram Porque quando eu vou fazer O Thiago O cara ao colado 3 né Porque eu só fiz 2 até agora Eu vou fazer no instagram As perguntas Então segue lá Que é muito importante E tamo com a chegando 50k Moleque Valeu galera É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau